Novamente o Daedalus aparece aqui no canal, porém vai ser duplo buff aqui no Shura, isso mesmo, Shura com duplo buff, será que ele vai ficar muito, muito perigoso mesmo? A gente vai cruzar os dedos para que o inimigo não tenha algum controle, né? Não apareça com algum Hypnos que eu, sei lá, vamos ver se eu consigo banir aí algum Hypnos, mas para aparecer algum Ayakos ou Camus Divino é hippie, né? Porém, se não aparecer, vamos ver se o Shura vai conseguir aniquilar pelo menos todos até o início da rodada 3. Lembrando que meu Shura ainda não tem aqui os upskills tão OP, assim tá com o mínimo recomendado, podemos dizer assim, 4-4-4-3 aqui, mas tá ok. Aqui eu poderia colocar a Luna para aumentar ainda mais o dano do Shura, porém meu time ficaria muito, muito vulnerável mesmo. Vou precisar de 1, 2, 3, 4 de energia, vai sobrar 1 de energia, nem sou obrigado a usar a fada do pântano aqui, inclusive não tá aqui na Atena. E seria isso, daria para colocar o cano mais como ataque básico, mas aí na rodada 2 eu teria que dar ataque básico com ele novamente, então por isso que eu deixei a Atena. E o Shun vai dar aquela proteção para a gente, então bora lá, correr atrás aqui da nossa gameplay nos Duas Galácticas. Eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, vamos ver como que vai ser o desempenho. Beleza, vamos começar a gameplay aqui. Eu troquei... Ok, vamos começar a gameplay aqui, eu coloquei o Shun Divino por causa do Shiryu, né, então... Shiryu aniquila aqui o meu Shurinha, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Também tem o Oneiro, deixa eu ver, o Oneiro vai jogar por último, dá para a gente usar ele para neutralizar o próprio Shun. Então vamos lá. Pô, foi no Shun do inimigo, nada a ver. Ó, vamos roubar o ataque do Oneiro, o Oneiro é mais danudo, né. E depois a gente rouba o ataque ali do Shura também. Então aqui ele já vai estar com dois buffs e ainda por cima. Ó, vamos lá, atacar aqui o Oneiro, ó. Aí foi no Shun, beleza. Aí já vou esconder por causa do Oneiro também. Agora não sei o que que o ataque do Oneiro ou do Shura, porque se neutralizar o meu Shura... Eu perco, né. Vamos colocar aqui. Para a gente tancar o dano do Shiryu Divino. O único problema também é que o Shun mesmo fica limpando as queimaduras, então tira bastante do dano do nosso Lune. E se você está curtindo a gameplay, pô, não se esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. Vocês estão ligados, se possível compartilhar e ajudar o Nenzinho aqui, né, a dar aquela crescidinha aí no YouTube. Né, para o YouTube divulgar ainda mais o canal. Então vamos ver ali, ele sobrou energia ainda, pô, a energia dele está da hora. Ele focou no... Nossa amiga ali de novo. Deixa eu ver se eu sobro energia para o Shun. Eu estou pensando se eu já transformo, mas acho que eu já vou colocar no Shun já de uma vez. Aqui a gente já vai no Shura. Então já temos aí duplo ataque. Aí vou ter dois de energia do Shun e um de energia do Shun. Vamos ver o que vai acontecer com esse dano. O problema ali vai ser o... O Oneros está complicado ali para mim. A gente vai ter que fazer a mesma estratégia, atacar com o Oneros primeiro e tal. Para ele dar o contra-ataque no Shun MM. Vamos lá, já estou com dois buffs aqui. É, não está causando tanto dano assim não, né? O Shuryu está ali bombando. Só tancou na cagada. O dano ali foi razoável. Agora o dano foi top, hein? Olha esse dano que a gente põe aqui e tem o Shuryu, né? Shuryu está incomodando bastante aqui. Ele poderia falecer pela queimadura. Não, o nosso Shun vai jogar ainda, né? Se o nosso Shun jogar, ele vai dar o contra-ataque no próprio Shun. Felizmente o nosso Shun também, o outro... Olha, foi embora, foi embora, foi embora. Nosso Shun também virou lenda. Ele não pode virar lenda, né? Então vamos atacar aqui o Oneros. Aproveitar que a gente está com mais speed e tal. Ah, o Oneros ainda tem a skill dele de custo 3, né? Se eu não me engano. Eu preciso muito do meu Shun viveu. Cadê os ataques em cima? Ah, ele foi... Não. Olha só que sacanagem, galera. Ele foi... Ele foi ao invés de ir no Shun... Nossa, que zica. Ah, e o Shura dele jogou primeiro. Ah, é muito tosco isso. O Oneros virou lenda. Nossa, se eu sobreviver, hein? Eu estou com uma escudinha ainda. Sobrevive. Ah, foi. É, não foi. Desta vez não foi, né? Vamos para mais uma tentativa. Então vamos para a próxima luta aqui. Veio com o Saga Maligno. Ah, sério? Que ele já vai usar o combinho do Death Terus comigo? Pô, aí... A gameplay de hoje está difícil, né, galera? É só ele acelerar ali o meu Shura que eu acho... Que eu tinha... É, essa aí é a vulnerabilidade da build, né? Acabou o Shura. Deuteralizou o Shura. É... Cache. Vamos ver se eu esconder ele aqui. Ele vai tancar... Tancar a vida. Porque se eu sobreviver, dá para usar... O Shun Divino para neutralizar, né? Pô, sobreviver, sobreviveu, né? Mas aí a gente perdeu, no caso... O... O duplo turno. Perdemos um ataque, mas enfim. Vamos ver o que acontece, né? Com menos um turno aí. Então, beleza. Vamos atacar aqui. Eu só tenho um costume aqui, né? Mas vamos colocar aqui no Shura. Nem lembro se vai estender para a próxima rodada. Então vamos atacar aqui o Saga Maligno, que tem o maior dano. Então, beleza. Pelo menos... A gente já vai proteger ali... É, infelizmente, não vai dar para eu colocar o Shun Divino invisível, né? E eu tenho que eliminar aquele... Ah, ok. Ele pode... Ele tem um Doku Divino, não, né? Ele só tem a Atena. Então, pronto. Aí a gente já consegue neutralizar as energias e o Saga Maligno. Até ele eliminar o Shun. Nós nem sabíamos que o Shuri iria tancar o Saga Maligno, porque teve a invisibilidade. Eu não sei se ele gritou o suficiente, mas enfim. Vamos começar a fritar essa galera agora. Assim que o... Ah, beleza. Isso aqui não é jogar o moço ali, não. Mas o Shun MM cura, né? O Ateinha, se eu não me engano. Aí deixa ele mais flopzinho. A gente tem que dar uma eliminada aqui no Shun Divino do cara, né, velho? Por enquanto, acho que eu vou focar o Shun Divino... O Shun MM dele, porque... Ok, toquei. Vamos gastar uma cura dele aqui. Ah, era pra ir no Shura, né? Não, não Atena, mas enfim. Vamos lá. Estacar aqui. Continuando. Bom que já tá... Ó, já causou bastante dano. Será que essa queimadura vai embora? Dá pra gente transformar aqui com... Não, não dá. Não, acho que eu consigo ainda transformar, né? Colocar a armadura do Luna. Eu acho que ele vai causar aquele dano na queimadura. Não lembro se ele vai causar dano na queimadura. Poderia ter colocado no Shun? Poderia, mas não vai rolar dessa vez, não. Aí, ó. Ele vai eliminar, vai eliminar. Ótimo. E aí a gente já pega mais ataque aqui, ó. Pra bufar mais ainda o nosso Shura. Infelizmente, ele perde a parte do inicial ataque. Hum, aí é Zeke, hein? Não tinha pensado nisso. Nesse Shun rombado. É, se ele gastar aqui o Defteros, o Saga Maligno pula nele ao invés de ser no meu Luna. Isso aí seria muito bom. E o Fúria vai fazer isso. Ele deve estar pensando nisso e tal. O dano vai ser flopado, né? Pra variar. Mas ele ter colocado aqui, ele vai estender mais uma rodada a proteção do Shun. Isso aí vai acomodar demais. Ah, virou lenda. Foi ganhar um novo turno? Deixa eu... Acho que eu vou atacar aqui. Vou atacar aqui. Só pra ter um pouquinho mais de dano. Eu sei que o Saga Maligno vai vir, mas é pro meu Lune. Tancar, né? Beleza. Ele vai ter que gastar... A vida, né? Dele pra prolongar aqui. Pra evoluir. Isso aí vai ser muito bom. Ok. Já fez o meu Shun ganhar mais shield. Ok, não evoluiu. Ótimo, ótimo. Só quero ver se meu Shun vai tancar. Tancou, fechou. Toma aí os ataques. Ó, já passei aqui. Vou aí no... No Mil. Acho que ele vai evoluir agora. Só pra arrancar ali as proteções dele. Evoluiu. Meu Shun tancou também. Mais ataque em área. Agora vamos ver se eu vou conseguir dar kill aqui no... Mais um. Ó, foi. E o foi. Ó, a vida da galera aí. Mesmo que tem a cura aqui do Shun, né? Infelizmente... Tá tendo muito Shun. Aí tá difícil ficar reparando nisso. Tchau, Saga. Vira a porta. Vamos pegar aqui do Shun, né? Ataque físico do Shun. Mas ele vai desistir, né? Acabou o time. Acabou o time. Até que com o Shun aqui ficou melhor do que o... Ah, sério que ele vai jogar ainda? O Shun ficou melhor do que a Saori. Por causa do Scalper e tal. Ó, tchau aqui, ó. Nada de evoluir. Pronto, ó. E já finaliza ali, ó. Então essa aí é a build do Daedalus com o Luna. Nenhuma build pra brincar com o Daedalus. Vulnerável a controle. Já que você depende muito aí do Shura. Dá pra você fazer algumas adaptações aí. Substituindo o Shun divino. Talvez colocando aí a Atena, né? Por um combinho de Doku. Sei lá, Orfeu e Doku no lugar. Dá pra você fazer algumas coisas inusitadas. Mas é... Encaixar esses dois buffers. Mais o Shun, mais... Cara, quatro personagens é muita coisa. E o time fica um pouquinho vulnerável. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de um pouquinho dessa gameplay de hoje. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí